Então, o primeiro ponto tem que ser uma consolidação larga. Por quê? Operar na consolidação já é mais difícil, né? Porque o preço bagunça bastante, não tem uma tendência. Então, ele vai lá, testa topo, volta para testar fundo. Enfim, não é muito fácil pegar essas movimentações de consolidação porque ele acaba bagunçando bastante. Então, por isso que tem que ser uma consolidação mais larga. Porque se você vai operar em uma consolidação estreita, a chance de você começar a levar um monte de violinado é muito grande. Então, por isso que a gente prefere pegar uma consolidação mais larga, porque quando o preço tem de andar, você consegue pegar uma movimentação ali que tem uma relação risco-retorno favorável, né? Do que ficar operando ali no ruído, numa consolidação estreitinha, tá ok? No meio do caminho, ele vai tomar uma decisão. Então, é sempre o ponto de decisão. Normalmente, quando a gente tem uma consolidação entre dois fractais Ficube, no meio do caminho, a gente vai ter um fractal ali intermediário. Então, por exemplo, a gente demonstrou aqui atrás a MIMA 144 com a 610. Qual que é a MIMA que fica entre 144, 610 e a 305? Então, repara aqui que ele veio na 305, bateu a cabeça, foi lá testar de novo, até tentou ficar acima, não conseguiu, até que aquele rompeu e realmente foi lá e completou a movimentação até a 610, tá? Então, é sempre ficar de olho no meio do caminho para ver se não tem uma MIMA ali também que pode acabar atrapalhando essa movimentação, tá? Entre os dois fractais. O beijo da vida, ele vai ser caracterizado, né? Como uma compra numa região de suporte pela MIMA para levar na sua resistência pela separação Ficube. E o beijo da morte vai ser uma venda em região de resistência pela MIMA para levar no seu suporte pela separação Ficube. Então, um exemplo de beijo da vida. A gente chamou a atenção que os fractais Ficube, eles possuem uma separação de Ficube, certo? Repare que aqui, ó, ainda não tinha o leque 144 formado, mas já dá para ver aqui que a MIMA 34 e o 4-4 que tem a separação Ficube já estavam cruzando, já tinha um leque 72, e dava para perceber que pelo desenho aqui da MIMA 144, ela apareceria aqui na frente, né? Formando esse leque, tá? Essa 144 aqui, pela separação Ficube, o alvo dela é a 610, né? Então, quando ele segurou aqui nessa região de suporte 144, começou a segurar aqui e voltou acima da MIMA 17 e 24, já dava para entender que ele estava segurando numa região de suporte, MIMAs alinhando para cima, né? 17, 34, 72, ganhando mais suporte aqui pela MIMA 144, e lá em cima tinha uma resistência a 610. Isso aqui pode ser considerado como o início de um beijo da vida, né? Não dá para a gente afirmar com certeza se realmente vai completar essa movimentação de beijo da vida, mas a gente entende os pontos onde ele está ganhando mais suporte e se ele andar, ele tende a andar bem, tá? Então, por isso que vale a pena ficar de olho quando a gente tem esse tipo de formação, preço ganhando mais combustível, né? E retornando ali acima das MIMAs menores ali para dar o início ali de um movimento de topos e fundos ascendentes. No meio do caminho entre a MIMA 144 e 610 tinha aqui uma resistência a 305, ele até teve uma certa dificuldade aqui, mas não perdeu o padrão de topos e fundos ascendentes e conseguiu dar continuidade completando essa operação de beijo da vida, tá? Então, isso daqui eu chamo de beijo da vida pelo método de F-Cube, né? É o conceito que nós utilizamos aqui, justamente pelo fato de ele ter o suporte 144, esse suporte 144 mandar na 610, que é o alvo dele pela separação F-Cube, né? Inclusive rompendo ali o fractal ali do meio, né? Que é a MIMA 305, tá? Então, completou aí essa movimentação e aí lá chegou na 610, deu para perceber que já ficou um pouco mais com uma dificuldade maior, mesmo assim ainda não perdeu o suporte 72, né? E continuou a movimentação de alto, tá ok? E o beijo da morte? O beijo da morte é a operação contrária, tá? É quando nós temos uma resistência, no caso, uma MIMA 72 aqui, e ele tenta buscar o próximo alvo dele, que é essa pela separação F-Cube, a MIMA 305, no caso, né? Então, o que ele fez aqui? Ele veio ganhando mais resistência, a MIMA 72 apareceu aqui no topo com uma certa resistência, o preço foi lá testar, não chegou a tocar nela, mas estava na região ali da MIMA 72, bateu a cabeça, iniciou o movimento de queda, no meio do caminho, a gente tem um fractal 144, né? Entre 72 e 305, o fractal do meio ali é o fractal 144, ele ficou ali meio lateral, naquela região da MIMA 144, e quando ele perdeu a MIMA 144, ele mandou ali no alvo, que era justamente a MIMA 305, tá? Ele chegou mais ou menos por aqui. Então, esse aqui é o beijo da morte, né? Ganhando mais resistência, consolidação entre o fractal 72 e 305, e o preço falhou ali na 72 e mandou ali para testar 305. MIMA 24 e 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 305. O que é isso?